O Sérgio já falou aqui, pegou, pegou todo mundo de surpresa, também foi surpreendido com isso. É, como é que foi isso aí? A gente, como é que é isso aí? A receita, o pessoal que me fez, que era o momento lá no campo, e essas mudanças que a gente viu ali, não sei se eu tinha titular, que tinha, tinha essa mudança, que fez o meio de campo ali, e como você está pensando já no jogo de amanhã, boas-vindas já nesse jogo lá. Eu te agradeço, quero ter as palavras, pegou todo mundo surpreso que eu vim ali. Acompanho muitos futebol, todas as séries de futebol brasileiros, tive uma passagem aqui há 45, 60 dias atrás, um jogo de futebol, uma última função, e por problemas pessoais particulares, tive que reosentar. E hoje, pelo menos, surpreendido pelo telefone do presidente, com esse convite. Eu vou voltar a repetir, como é ser convidado a trabalhar na equipe do Sampaio, não é um convite, uma obrigação para todo o profissional, principalmente para esse que trabalha no futebol, para mim é uma honra muito grande poder novamente dirigir tecnicamente o Sampaio, esses dois jogos de restantes da Série B do programa brasileiro. A gente tem algumas formações que a gente já conhece, alguns jogadores que cumprem a sua função, e vejam bem, tudo foi muito rápido e é uma situação antiga, seria bem mais fundo, da minha parte, poder assistir o jogo e ter uns dias para trabalhar para o próximo jogo de futebol. o Sampaio já trabalhou, então algumas situações a gente já conhece, que o Sampaio já trabalhou, e essas ainda não tinham trabalhado, então mudou a lei de segundo volante, o Melitinho com o Cleitinha de Beio, o ataque com o Pimentinha, com o William Paulista. E também, como o tempo é curto, a recuperação é um jogo de sábado para a terça, fisiologicamente falando, é uma recuperação que é difícil, a gente conheceu bastante, muito preparadorista do treino, fisiologista do clube, e a gente tem que trabalhar em cima disso, da recuperação. E na segunda parte do treino, fomos mais autossueltos ainda, colocando ali o Edgar pelo lado esquerdo, trouxemos o meu time para uma função que ele já trabalhou comigo, numa outra equipe, e ficou uma equipe que tem uma qualidade técnica, e uma ofensilidade muito grande, mas são só situações que a gente treina. para o jogo, a gente tem outras situações, jogadores que são acostumados a jogar nas suas posições, que a gente tem tudo aí, uma noite, já vim acompanhando o Campeonato Brasileiro, mas assisti novamente o jogo, dois jogos do Paragatinho, que a gente tem o DVD, para ver qual é a melhor opção, para que a gente possa não ser surpreendido, e voltar a vencer, em casa, o Campeonato Brasileiro. Professor, existe, é muito certo, muito, e nem se discute, mas acompanhando, com certeza, o senhor vendo o desempenho do Sampaio Brasileiro, durante o Campeonato, existem algumas mudanças, que observando, o senhor faria, já até no jogo de amanhã, vai haver? Vai ter que haver, vai, agora, por não poder contar com o Guilherme, por não poder contar com o Marinho, por não poder contar com o Marinho, o Sampaio, tem uma companhia, boa, diante da dificuldade, que é o Campeonato Brasileiro, da série mesmo, uma companhia, nas últimas oito rodadas, ainda existe, capacidade de trabalho, seguroado, com acesso, apesar de ter passado por um grupo, que é um jogo de cada vez, então, o que deu, no meu entendimento, a base de sustentação, da equipe, do Sampaio Brasileiro, é você ter um meio plano, que se completava, pelo entrelaçamento, que tinha, de jogadores com o Jonas, com o William Correio, e com o Meloinho, a gente não vai ter que contar, nem com o William Correio, nem com o Meloinho, e também, foi surpreendido agora, que não pode se contar com o Marinho também, então, a gente tem a opção ali, no segundo ano, para colocar um produto, tem a opção do jogador, que tem total confiança, a minha confiança, que é o Adel Maracanã, que não precisava colocar um treino, na minha confiança, se resolver fazer a opção, ele sabe muito bem, a função que ele tem, então, o meu time, o crentino, a questão do cascata também, que foi um jogo, muito forte, que precisava, uma recuperação, então, existe, nas grandes competições, onde você faz, o revezamento, e o jogador, que possam a mesma característica, então, a gente fez, em meia hora, 40 minutos, as opções, que a gente pensa, para o jogo, né, basicamente, vai ser ali, 90%, vai ser ali, e a dúvida, que a gente pode ter, na questão do Dudu, o Iutinho, ali no meio, ou o próprio Adel Maracanã, a gente tem toda, uma situação, agora, à noite, para ficar saindo, ainda mais, com a condição técnica, com o fisiologista, com o preparador físico, e a questão do jogador, se o campo alcançante, quando usamos, que já foram utilizados, no último jogo, como o máximo de jogo, a gente tem toda, essa série de situações, para que a gente possa, fazer o melhor, escalar o melhor, do início do jogo, e as opções, também, para o segundo tempo, que o jogo, tem 90 minutos, a gente tem muita, muita confiança, que a coisa possa, amanhã, o São Paulo possa vencer, novamente, no castarão. O professor, atualmente, o seu grupo, como o Guilherme, antes de ser chamado, para o São Paulo? Bom, em 2013, tive a felicidade, de trabalhar na área, da cultura, e ser campeão, maraense, na série D, novos, depois, aí fui para o Sergipe, a gente trabalhou, oito meses, tive a nação final, apenas sede do ano, e agora, tive o objetivo em São Paulo, depois de terraso, e depois de terraso, e depois de terraso, e depois de terraso, e agora, eu vou.